O suspeito de perseguir e agredir a companheira no bairro de Gramami Ele é tão cara de pau Que além de perseguir a companheira De fazer o que fez com ela Ele disse, não, calma Quem apanhou foi eu Olha o tamanho desse troglodita aí Olha o tamanho dele Mas ele disse que apanhou da mulher Vamos ver O casal teve um relacionamento de 13 anos, mas estava separado O suspeito, identificado como Alisson, de 34 anos Seria procurado a vítima, de 35 anos de idade Na madrugada desta quarta-feira Os dois moram em um mesmo condomínio Que fica localizado no bairro de Gramami Ele mora em um apartamento próximo do dela E na madrugada de hoje teria ido ao apartamento da vítima Buscar um ventilador Ele disse que seria um ventilador Já a vítima disse que ele pedia um celular Como ela não entregou o aparelho Ele entrou no apartamento, quebrou tudo E a agrediu Em dado momento ela conseguiu fugir Procurou a polícia e veio aqui para a delegacia da mulher Que fica na central de polícia, no bairro do Geisel Após ser ouvida pela delegada do plantão Ela foi levada para casa Por uma equipe da polícia civil E chegando lá no condomínio Avistou o agressor de longe E disse aos agentes Que deram voz de prisão a ele E o trouxeram aqui para a delegacia da mulher Ele foi preso em flagrante A informação inclusive Que ele já responde por outros crimes Aqui na delegacia Ele inclusive falou com a nossa equipe E disse que na verdade Ele foi quem foi a vítima da mulher Que ela não queria me devolver o salário E dizendo que eu queria fazer coisa com ela Ela disse que já tem um histórico de agressão Você viveu batendo nela, é isso? Olha, Bruno 13 anos de casamento, é isso? Passaram 13 anos de casamento O suspeito está sendo levado agora para a carceragem O senhor viu ela machucada Não, o senhor viu ela machucada Mas antes eu Ela está dizendo que você que agrediu ela Desse jeito? Ela está sangrando Olha o sangue, olha a tesoura Todo machucado Preso em flagrante O suspeito agora ficará à disposição da justiça E deverá passar por audiência de custódia Ainda nesta quarta-feira O problema de muitos homens é esse aí 13 anos de um relacionamento abusivo Que ele espancava quando queria Maltratava, fazia o que queria Aí acha Que no decorrer dos anos A mulher nunca vai reagir Nunca vai levantar a cabeça Nunca vai decidir dar um fim Primeiro eu quero aconselhar vocês mulheres Relacionamento abusivo Se o cara te bate Te esculhamba Te empurra Te desrespeita Ele não te ama Então se é uma pessoa que não te ama Não te merece Quem te desrespeita Não te merece Manda passear Isso é igual a biscoito Tira um, chega a 18 E quantidade Presta atenção Não é qualidade não, viu? A mulher para se envolver com um camarada Tem que observar bem Aí segundo Sai, ela apanhou Muito tempo Não vai reagir Vai continuar apanhando Aí a mulher diz Quero dar um basta Quero mais não Aí começa A perturbação Começa a procurar a mulher Aí vê que a mulher não quer mais Quer bater Quer agredir Acha que a mulher É dona Acha que é dono da mulher Só que não Você mulher que está me assistindo agora Você Que está sendo desrespeitada Que porventura tem um marido abusador Seja violência física Doméstica ou psicológica Não insista em algo Que só te faz mal Quem te bate não te ama Primeiro Ame a si mesmo Pra depois amar alguém Porque o princípio do amor É o amor próprio Viu? Tá legal? Tem um dito popular Eu gosto muito de usar Linguagem popular Porque eu sou do povo E eu gosto de estar com o povo Que diz que Pra todo chinelo velho Tem um pé de chulé Não é assim? Muitas mulheres Muitos homens Não abandonam seus companheiros Que maltratam Por quê? Porque tem medo de ficar sozinho Mas não se preocupe Você não vai ficar sozinho não Sempre tem alguém esperando Preparado E bem melhor Do que aquela pessoa Que te maltratou Tá certo? Agora deixa eu trazer João Tiago Que tem informações De mais duas bicicletas robôs Tchau